Há um novo líder na 75ª Volta a Portugal, Liberty Seguros. É espanhol, estádio amarelo, mas com vários portugueses à espreita. Sérgio Pardilha disparou a 2 km do alto da Senhora da Graça. Foi buscar Virgílio Santos, que pouco antes tentara a sorte, e foi por aí fora, o espanhol, para levantar os braços e festejar a chegada a Mondim de Basto, mesmo lá no alto do Monte Farinha. Atrás de Pardilha, corredor espanhol da equipa sul-africana MTM Cubeca, seguia uma dupla portuguesa, Edgar Pinto e Rui Sousa. Um combate de laranja e rosa pelo segundo lugar. Terminou melhor o jovem Pinto, mas o veterano Sousa acabou com o mesmo tempo. Sete segundos de diferença para o vencedor. Feitas as contas, temos novo líder, mas em igualdade de tempo com Rui Sousa. Só os pontos obtidos por cada um nestas quatro etapas que já se realizaram fazem o desempate. É essa a razão porque o espanhol está de amarelo. Mas lá no alto, a maior ovação foi, sem dúvida, para o português. Depois deste dia, ficou mais curta a lista de candidatos à vitória nesta volta das bodas de diamante. E agora, antes do descanso, correm-se esta segunda-feira 177 quilómetros entre Lousada e Oliveira do Bairro. Está quase no fim, a primeira metade desta volta de 2013. E agora, antes do descanso, correm-se esta segunda-feira 177 quilómetros entre Lousada e Oliveira do Bairro. E agora, antes do descanso, correm-se esta segunda-feira 177 quilómetros entre Lousada e Oliveira do Bairro. E agora, antes da vida, curiosity, está quase no fim. 3 parte do descanso, correm-se esta segunda-feira 177 quilómetros entre Lousada e Oliveira do Bairro. E agora, antes do descanso, correm-se esta segunda-feira 177 quilómetros entre Lousada e